A ideia da Mesa Redonda aqui é realmente reunir uma turma que fez a história cervejeira aqui no Brasil. Na verdade, todos nós, muito antes de nascermos, esses senhores aqui, eles já trabalhavam há muito tempo em cervejaria, em maltarias. Então, todos nós que estamos aqui somos frutos do trabalho desses senhores do passado. E nós resolvemos trazê-los aqui para eles nos contarem um pouco como foi o início da carreira deles, quais foram os desafios na época, quais eram as dificuldades no Brasil, quais eram as dificuldades de estudar fora do Brasil. E, em cima disso, eu acho que nós começamos, talvez, com uma apresentação de cada um. Começamos ali com o Gustavo e depois nós vamos aí destrinchando as perguntas, depois nós vamos abrir as perguntas para o público também. É uma conversa aberta, franca, nós vamos tomar a nossa cerveja aqui, mas vocês fiquem à vontade depois para também tecerem perguntas para todos os da mesa aqui. Menos eu, lógico. Vou intermediar. Eu sou disparado, mas não vou aqui. Bom, vamos lá, então. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço muitíssimo aí à Agrária pelo convite. E um prazer maior ainda de estar com pessoas que foram e são referências para mim. Talvez eu, como professor, às vezes, muitos me olham também como uma certa referência, mas todas essas pessoas aqui foram referências para mim também na minha formação, no meu dia a dia de trabalho de quando eu comecei. lá, um pouquinho em tempo, em 1981, como estagiário na Companhia Cervejaria Brahma, e terminava meu curso de Engenharia Química, me formei em Engenheiro Químico, comecei, então, como aprendiz de mestre cervejeiro, e fiquei uns dois anos de aprendizado, fiz meu curso na Alemanha, estudei na VLB em Berlim, sou formado pela Universidade Técnica de Berlim, o curso de cervejeiro ministrado pela equipe da VLB, que, na época, fazia parte da Universidade Técnica de Berlim, e, desde então, segui a carreira de cervejeiro, tendo alguns desvios aí no caminho, que vai, a gente vai trabalhando em cervejaria, depois eu saí, fui trabalhar em indústria química como fornecedor da indústria cervejeira, depois voltei para a cervejaria, saí e fui trabalhar numa indústria de bebidas, achando que tinha encerrado meu ciclo de cervejaria, e acabei voltando, me encontrando com algumas das pessoas, com a professora Lígia, no Senai, onde trabalhei no Senai, e, hoje, então, faço alguns trabalhos aí de consultoria e ajudo no processo aí de treinamento, de formação de novos profissionais cervejeiros também, passando um pouco da experiência que a gente traz com a gente. Já usei isso uma vez, a Lígia também já usou, é sempre bom, uma frasezinha da Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu acho que isso é bem parte do que nós fazemos hoje. Boa tarde a todos. Meu nome é Homero Guércia. Eu estava aqui olhando para esse público, e estava pensando assim, puxa vida, aonde que eu iria imaginar, lá quando eu iniciei a carreira, de que um dia eu estaria sentado com um público assim, sendo visto como alguém de referência no passado. Eu, na verdade, comecei na cervejaria em 1967. Eu acho que muita gente não era nascida ainda. Eu tinha, na verdade, 16 anos de idade. E talvez eu possa dizer que eu comecei na cervejaria em 1951, quando eu nasci, eu tenho 71 anos, e na época o meu pai já trabalhava numa cervejaria, trabalhava na Antártica. E eu, aos 16, disse para ele assim, pai, eu quero trabalhar lá com você. E me bota para estudar à noite, e durante o dia eu quero trabalhar. E meu pai fez isso. Só que não fui trabalhar com ele, ele trabalhava na área de segurança e tal. Eu fui trabalhar inicialmente na área de... como office boy, né? Como na área de departamento de pessoal e tal. E aí, quando eu ingressei na faculdade, eu me formei em biologia, aí eu fui trabalhar no Laboratório de Microbiologia da Antártica, em São Paulo, na Moca. E comecei a ter contato com esse mundo cervejeiro. No Laboratório de Microbiologia, era um laboratório muito interessante, pois ele não era apenas um laboratório de controle de qualidade da fábrica, ele era um laboratório corporativo. E naquela oportunidade, naquela época, além dos controles microbiológicos que se faziam, das leveduras, da cerveja, enfim, do mosto e assim por diante, nós também cuidávamos da propagação de fermento para todas as fábricas do grupo. Então, tinha lá uma missão incrível, que era manter a pureza das células. Naquela época, a célula, você não comprava levedura assim facilmente, era uma coisa difícil, complicada, vinha da Dinamarca. Então, nós aprendemos a fazer ali o cultivo de células, isolando uma única célula no microscópio, para daí fazer a propagação e assim por diante. Era uma época bem diferente, bem distinta. Então, eu comecei aí. E foi daí que depois eu me tornei aprendiz de cervejaria, fui trabalhar em algumas cervejarias do grupo. Naquela época, era mandatório, que para você ser mestre cervejeiro, você tinha que estudar na Alemanha, mas antes disso, você tinha cinco anos de preparação. Cinco anos. Sendo dois anos numa cervejaria bem antiga, para você ter contato com todos os métodos tradicionais, fermentação aberta, cubas abertas e assim por diante. Depois, mais dois anos numa cervejaria um pouco mais moderna, que tinha tanques cilindrocônicos e assim por diante. Um ano, depois dividido entre malteria e as áreas corporativas, laboratório central e tal. E, nesse meio tempo, aprendendo alemão. Porque o curso era em alemão, era um curso de dois anos. A Antártica exigia que a gente, além do certificado do curso, a gente fosse diplomado pelo IHACA, que era o Instituto da Indústria e Comércio da Alemanha. Então, tinha que fazer exame do IHACA também. Depois de tudo isso, voltei para o Brasil. E aí trabalhei como cervejeiro na matriz, lá na Antártica mesmo, e assim por diante. Até que eu fui convidado, num determinado momento, para assumir o laboratório central da Antártica, que era o principal laboratório que controlava todo o grupo. Um tempo depois, eu me transformei no gerente de qualidade assegurada da Antártica, numa época em que houve, inclusive, uma associação com a Rosa Bush. E no processo depois, no ano 2000, onde houve a fusão, a famigerada fusão entre Antártica e Brahma, formando a Ambev, eu ali permaneci até 2004, organizando a área de qualidade assegurada da Ambev, que era a somatória das duas empresas. Em 2004, eu saí, fui para a Esquim Cariol, começando quase do zero. Fui como gerente industrial da planta de Cachoeiras e Macacu, no Rio de Janeiro. Nessa época, eu conheci o Gustavo, o Gustavo também foi para lá, inicialmente como um best cervejeiro, depois o Gustavo me sucedeu ali na fábrica. Tempos depois, eu assumi a fábrica de Itu, que era a maior fábrica do grupo Esquim Cariol. E, tempos depois, eu assumi a diretoria industrial de todo o grupo, sendo responsável por 13 fábricas do grupo Esquim Cariol e, posteriormente, Quirim, Brasil Quirim. E eu ali permaneci, fazendo a transição depois, no ano de 2017, para a Heineken. A Heineken adquiriu o grupo, então eu auxiliei nesse processo de transição e me desliguei depois de... Nessa brincadeira toda que eu falei, são 50 anos de trabalho. Quando eu achei que eu ia sossegar, alguém me convidou para fazer uma consultoria numa cervejaria da América Central. Eu fui lá. E isso acabou fazendo com que eu tomasse gosto pela coisa e faço, até hoje, algumas consultorias na indústria de bebidas em geral. Eu preferi me dedicar mais na parte de excelência operacional, na parte de produtividade, qualidade, na parte de custos, enfim, melhoria de índices, redução de perdas como um todo, perdas conhecidas e, muitas vezes, perdas desconhecidas. Então, é um grande prazer estar aqui. Vamos ver se a gente consegue evoluir nas conversas. Muito obrigado. Bom, gente. Alô? Eu sou o mais novinho aqui. Eu tenho só 35 anos de cervejaria e eu sempre trabalhei na mesma empresa. Apesar de que essa empresa passou por muitos donos diferentes. E aí eu tive o privilégio, realmente, de conhecer muitas tecnologias diferentes. Tecnologia canadense, tecnologia americana, tecnologia inglesa. Então, esse, vamos dizer, foi o meu privilégio de aprender muito sobre cerveja. E a outra coisa que eu acho que todo mundo tem aqui é paixão. Então, eu sou um apaixonado por cerveja e gosto de cerveja e todo o assunto de cerveja me faz muito feliz. E outra coisa que eu gostaria de passar é o seguinte. Não existe fim em aprendizado. Todo dia você aprende mais sobre cervejaria. Não existe aquele papa que sabe tudo porque os tempos mudam. E hoje, a grande... Realmente, a grande coisa que vocês devem saber é que não existe dogma. Eu aprendi há 32 anos atrás que só poderia se fazer uma boa cerveja com pelo menos três semanas. Eu aprendi que ferver eram duas horas e não podia ser menos. Eu aprendi que 300 ppm de oxigênio era ótimo para uma cerveja filtrada. Todos esses dogmas caíram. E nem por isso a cerveja ficou pior. E outro ensinamento que eu aprendi na minha vida de cervejeiro é o seguinte. Você não faz cerveja para você. Você faz cerveja para quem vai consumir e vai apreciar. Então, eu tive no passado muitos problemas porque realmente eu tinha dogmas que falavam isso não é cerveja. Falar cerveja com suco de limão, está louco? E aí eu aprendi que você não deve julgar o que é cerveja. Você deve ouvir o seu cliente, o seu consumidor. E isso foi um aprendizado realmente muito grande porque eu descobri também que você só faz um produto quando você gosta dele. Toda vez que eu tinha que desenvolver um produto que eu não acreditava, eu não conseguia desenvolver o produto. Então, você tem que amar aquele produto que você faz. e aí o grande problema que eu tive há 32 anos atrás é que quando eu falava que era cervejeiro, ninguém acreditava. Por quê? Nessa época, sempre era um alemão barrigudo de dois metros de altura e veio um baixinho magrela falar que é cervejeiro. Ah, não acredito. Você não faz uma boa cerveja, tá, gente? Mas é isso, tá? Seria um resumo da minha vida. Eu comecei limpando cisterna. Isso quer dizer o quê? Cervejeiro tem que trabalhar duro. Cervejeiro tem que trabalhar duro. E a outra regra, primeira de cervejeiro, limpeza, limpeza, limpeza. Aí começa a qualidade da cerveja. E é por isso que a gente ama tanto o que a gente faz. Beleza? Seria isso. Obrigado, gente. Boa tarde. O meu nome é Frank. Eu comecei a minha atividade cervejeira, malteira, na então Companhia Cervejaria Brama, a mesma empresa do colega Gustavo, em 1974. Fui aprendiz durante três anos, como era de praxe naquela época. Estagiei durante um ano e meio em Agudos, que era uma das escolas cervejeiras que a Brama tinha. A outra escola cervejeira era... Era, aliás, a cervejaria escola. A segunda cervejaria escola era a Curitiba. Depois eu trabalhei como, na época, se chamava chefe de adegas em Anápolis. Fiquei um ano e pouco lá. Fiz o estágio na Maltaria. E antes de ir para a Alemanha, também era de praxe, a gente fazia um estágio no laboratório central. Eu fui encaminhado, então, pela Brama para fazer o curso de mestre cervejeiro na faculdade de Weinstephan, da Universidade Técnica de Munique. Naquela época, tinha sido implantado o programa de autossuficiência de cevada e malte no Brasil. E aí, então, a Antártica, fez uma joint venture com uma cooperativa agrária para construir a Maltaria aqui entre rios. E a Brama construiu uma maltaria nova em Porto Alegre. E eles estavam procurando pessoas, lógico, mestres cervejeiros, que gostariam de trabalhar em maltaria. E eu, estava na Alemanha, me candidatei e fiquei um ano a mais na Alemanha estagiando em Maltarias. e depois que eu voltei da Alemanha, eu só trabalhei em Maltarias. Trabalhei 17 anos total na companhia Cervejaria Brama. Tive a oportunidade, nesse período, de trabalhar na Argentina pela companhia Cervejaria Brama, numa maltaria que também tinha sido feita uma joint venture com uma empresa argentina. Participei um pouco do projeto, mas também o que eu participei foi da colocação de operação dessa maltaria lá. Fiquei dois anos na Argentina. E de lá, então, eu vim aqui para a cooperativa agrária, a convite. Trabalhei como funcionário na cooperativa agrária durante 25 anos. E agora, há cinco anos, eu trabalho como consultor exclusivo aqui para a Maltaia da cooperativa agrária. Maravilha. Senhores, a turma aqui ia dar pesada. Eu tenho uma pergunta assim. Quem estudou fora, quem fez os cursos no exterior, sabe a dificuldade que nós enfrentamos lá. A rigorosidade das escolas, principalmente as alemãs, as belgas, eles não tinham dó dos estrangeiros. Eles não se importavam também se nós não sabíamos o idioma ou não. Eu conheço o Frank há muito tempo, sei que ele tem o alemão de berço, mas como o seu Homero, o Gustavo, como foi essa imersão na escola cervejeira alemã não tendo o alemão de berço? qual foi a dificuldade na época? Porque eu, mesmo tendo o alemão de berço, eu sofri bastante lá. Bom, no meu caso, durante aquele período de preparação, como aprendiz, nós tínhamos que aprender o alemão. e eu realmente não tenho ascendência alemã, então, não sabia nada. Eu tinha tido um chefe alemão, então, algumas palavras eu conhecia, principalmente palavrão. Então, alguma coisa eu conhecia. Mas, eu tinha um desafio, porque eu tinha a possibilidade de antecipar um pouco esses cinco anos, devido ao meu período pregresso ali no laboratório, desde que eu dominasse o alemão. Então, eu mergulhei, mergulhei. Fui procurar professores. Meus primeiros dois anos de estágio foram em Ribeirão Preto, uma cidade do interior paulista. Naquela época, não era fácil encontrar professor de alemão. Então, eu achei lá um do FISC, que é uma escola de inglês, mas tinha lá um professor de alemão. Eu grudei nele, e fui, fui aprendendo. Fiz uma prova antes de ir para a Alemanha, em alemão, para ver se eu estava suficiente, digamos assim. Deu e fui para lá, achando que, bom, talvez eu tenha um pouco de dificuldade no início, mas depois vai. Não foi fácil o início, foi bastante complicado, até porque a escola era em Munique, e em Munique se fala um dialeto, o bávaro. Então, muitas palavras, eu simplesmente não conseguia captar, e não tinha, como você falou, não tinha muito choro naivela, não. Era, a partir do primeiro mês, já vinha provas, exames, e provas, e provas, e provas, e provas, tudo em alemão. Então, foi dedicação, e a gente tem que se dedicar, aquele é o objetivo, tem que estudar. uma vez na Alemanha, procurar só falar com alemães, procurar ver televisão na época, para entender melhor o idioma ali, e tal, e assim foi indo. O início foi bastante difícil, mas depois, depois deslanchou. Esse foi o meu período. de fato, não é fácil, não é fácil. Embora Berlim não tenha o dialeto de Munique, mas também as dificuldades são bem parecidas. Eu também, apesar de meu pai ser de Santa Catarina, ter ali uma certa ascendência alemã, mas ninguém falava alemão em casa, nunca tive essa experiência. Eu acho que eu fui parte de um grupo um pouco divisor de águas, na antiga Brahma, porque quem não falava alemão, de uma certa forma, era preparado para ir para a Espanha. Mas eu me interessava pelo alemão, e aí, desde que eu comecei o meu aprendizado, já antes, ali como estagiário no Laboratório Central, antes de começar como aprendiz, eu comecei a fazer curso de alemão. A Brahma tinha uma professora que, no último ano que a gente ficava na fábrica, na fábrica do Rio de Janeiro, a gente passava tendo aulas com ela, eu tive a particularidade de trabalhar lá, porque o pessoal só passava pela fábrica do Rio de Janeiro quando ficava os últimos três meses antes, pelo Laboratório Central, antes de ir para a Alemanha. Eu tive quase um ano de aula, então, tive uma certa preparação, fiz o curso do alemão, do Goethe-Institut, tive lá o meu Certificate Deutsch Ausfremitz Prahe, que era o certificado básico para você poder ir para a Alemanha, e, quando cheguei lá, ainda fiz um curso, fui dois meses antes, fui casado, a esposa grávida, então, surgiram alguns complicadores nisso, porque você tem que ir a médico, entender como é que as coisas funcionam, multa-passe, o passaporte da mulher que vai, anota ali, registra todo o período da gravidez da mulher, e eu tendo que fazer a anamnese dos seis meses que ela tinha de gravidez, até, mas, enfim, aí fizemos um curso ainda de dois meses, e aí eu fui fazer uma prova na ATU Berlim, na Universidade Técnica de Berlim, porque não era admitido, na VLB, você até poderia fazer o curso de cervejeiro diretamente da VLB, mas, se você fizesse o curso pela Universidade Técnica de Berlim, assim como o Weinstephan, pela Universidade Técnica de Munique, você precisava ser aprovado em uma prova para entrar na universidade, e era uma prova realmente muito difícil, era um dia inteiro, dois dias inteiros de prova, amanhã e tarde, na qual você tinha que obter ali no mínimo 70 pontos, se ficasse abaixo de 50, você seria reprovado, eu não entraria, teria que arrumar uma desculpa para voltar para a Brahma por não ter passado, e não conseguia aqueles 70 pontos, porque, de fato, a prova era bem difícil, imagina assim, era um auditório também, com todos os candidatos para a Universidade Técnica de Berlim, em que você tinha uma primeira parte, em que se lia um texto oral, você tinha, então, que escutar e responder perguntas escritas. A outra, em que faziam perguntas orais, e você tinha que responder elas escritas. E o contrário, você tinha que escrever, escutava, ou lia um texto e fazia resumos e perguntas, e respondia perguntas e tal. Não consegui, mas fiquei ali entre aqueles 50% e 70% dos pontos, e aí você vai para uma prova oral. Eu fiquei realmente muito assustado na época, mas aí vou fazer uma prova oral, e a pessoa, quando perguntou de onde você é, do Brasil e tal, tecnicamente, veio perguntar, no Brasil hoje existe um desenvolvimento de carros a álcool, era o que começava no Brasil nessa época, e aí eu falei um pouco mais disso, porque, apesar de estar arranhando ali um pouco o alemão, eu consegui desenvolver o tema, e o cara gostou bastante, e aí eu fui aprovado. Então, assim, foram dois meses ali de preparação, mas que foram tensos, e, ao mesmo tempo, na expectativa de que dois meses depois nasceria um filho, e ainda tinha que acompanhar isso tudo, mas deu tudo certo, na verdade, deu certo demais, com todas essas dificuldades. O curso em Berlim, você, dois anos, é a professora Vaca Bauer, também é um grande mestre, já nos deixou, mas você, depois de dois anos de aulas teóricas, você fazia uma prova oral. Você imagina? Aqui a gente faz prova, tal, você toda volta e meia. Não, lá você tinha dois anos de curso, e, no final de dois anos de curso, você fazia uma prova oral com o catedrático. Não era fácil, mas conseguimos superar, e eu agradeço muito toda essa oportunidade, toda essa experiência que eu tive. Sr. Igut, o senhor estudou lá na Bélgica, não é? Pois é. Aí eu começo já com uma história diferente também. Eu sou cervejeiro, vamos dizer, escola belga, e eu tinha que aprender francês em um mês e pouquinho. E a mesma coisa, é muito mais fácil com o alemão, não tenho dúvida, mas foi um desafio porque, vocês não imaginam, gente, que, na época, ser escolhido para mudar fora, com tudo pago, era uma loteria, era ganhar na loteria. Então, mesmo que você não soubesse a língua, você fala, eu vou me virar e vou aprender. Então, eu tive um mês e pouco no Brasil de aula de francês, e depois, a mesma coisa, quatro semanas, um mês praticamente, de imersão na Bélgica, e depois, prova oral. E aí, era exatamente isso. Eu fui, eu sou formado lá pela Universidade Católica de Luván, Luván-la-Neuve, e lá era o seguinte, curso comum. Então, você pagava crédito, você fazia tudo, e você saía com o mestrado de biotecnologia industrial. E aí, se você não passasse pelo curso de francês, você não entrava. Então, você tinha que voltar para o Brasil com os rabos entre as pernas. E era a maior vergonha que você poderia ter, realmente, de ser escolhido, ter esse privilégio, e não conseguir passar. Então, realmente, isso que eu falo, você aprende, realmente, a dar valor ao trabalho duro. E você aprende que, quando você tem aquelas janelas que aparecem durante a sua vida, você tem que agarrar com as duas mãos, porque ela não aparece de novo. Porque é difícil falar com essa geração o que era inflação, o que era dólar paralelo, e uma viagem de avião, na época, custava 8 mil dólares, gente. Ida e volta com validade de um ano. E aí, uma empresa que bancasse isso, na época, era uma coisa, realmente, muito privilégio de quem ia. E aí, por isso que a gente, vamos dizer, pega uma paixão por aquilo que você faz, por quê? Porque você sabe o quanto você suou para realmente conseguir o resultado. E aí, o orgulho é só pessoal, com certeza, mas realmente te dá um alicerce para realmente trabalhar com muito amor, realmente, em fazer cerveja. é isso. Pessoal, nós colocamos o título da mesa redonda, e talvez, pela maioria, seja até desconhecido esse termo, mas antigamente chamavam os cervejeiros mais antigos, mais experientes, chamavam eles de boinas verdes. Eu gostaria, realmente, de uma explicação, acho que o senhor Homero que teve, quem puder nos explicar por que vinha, de onde veio esse termo boinas verdes? Bom, esse termo, ele não é tão antigo assim, ele é da década de 90. Bom, para mim não é tão antigo, talvez para alguns, mas, eu não sei se o Gustavo talvez possa depois complementar melhor do que eu. mas, assim, no começo da década de 90, o controle acionário da Brahma foi, trocou, e quem assumiu foi o grupo garantia, o pessoal que até hoje administra a Amberv. E eles promoveram, na época, uma grande transformação na organização. Eles vieram com uma mentalidade bastante diferente daquela mentalidade que prevalecia nas cervejarias daquela época. Então, nesse processo como um todo, eles entraram com um grande programa de qualidade total, apoiados ali pelo professor Falcone, que eu acredito que muitos devem conhecer. e o professor Falcone trouxe muitas ferramentas de qualidade, muitas ferramentas de solução de problemas para o pessoal da Brahma. E esse pessoal, houve uma grande troca de pessoas, eles rejuvenesceram os funcionários. Então, esse pessoal jovem que entrou tinha uma, digamos assim, uma formação acadêmica muito boa, mas não tinha muita experiência dentro da cervejaria. Então, eles procuravam resolver os problemas que diariamente acontecem nas cervejarias através do uso dessas ferramentas de qualidade que aprenderam e resolveram muitas coisas. até que chegou num momento que apareciam problemas que para eles eram insolúveis. E nessa época, então, o professor Falcone disse, olha, aqui nós já estamos batendo com a cabeça na parede, vocês precisam investir mais no conhecimento dessas pessoas, desses jovens, torná-los especialistas de cada fase do processo. Então, aí a Brahma começou, pegou esse pessoal e praticamente fez com que eles se especializassem em diferentes fases do processo. Então, teve camarada que foi estudar filtração, como a Lígia estava aqui agora, estudar braçagem, estudar fermentação, estudar a parte de packaging, toda enxedoras e assim por diante. Então, tinham pequenos grupos de pessoas que passaram a proceder estudos disso, específicos. Mas não era um estudozinho banal, era muito aprofundado, muito. Eles iam fazer estágio nos fabricantes dos equipamentos, eles desenvolviam trabalhos nas universidades e assim por diante. E, depois, eles se tornaram, então, os chamados boinas verdes, porque eram especialistas em determinadas fases do processo. E eles, então, tiveram uma vida longa dentro da organização, porque eles eram uma referência. Então, qualquer cervejaria do grupo que tivesse, por exemplo, um problema de fermentação, o boina verde de fermentação ia lá, resolveu o problema e, normalmente, ele tinha também uma função de professor. Ele identificava ali na cervejaria quem tinha melhor potencial, tal, fazia um plano de ação e, aos poucos, ia formando esse outro elemento. Então, esse foi o termo boinas verdes, veio daí. Muitos desses boinas verdes se transformaram em cervejeiros, então, eles eram mestres cervejeiros, boinas verdes, com uma grande especialização numa das fases do processo. Era isso. Não sei, Gustavo, se você... Não, era exatamente isso. Eu estava já na minha fase de saída da Brahma, isso começou quando houve um crescimento ali da implantação de novas fábricas, na época, Águas Claras do Sul, Águas Claras Nordeste, Equatorial, Luján, na Argentina, e eu participei primeiramente da formação geral desses grupos e justamente oriundo do trabalho do Falcone, com o trabalho de PTP, padrão técnico de processo, tudo mais. E aí, isso continuou e exatamente quando chegou num ponto em que via-se que a coisa não evoluía, não, precisamos pegar pessoas para aprofundar esse conhecimento para poder serem pessoas que vão nos ajudar a solucionar os problemas de uma forma global para a companhia. Então, esses boinavides realmente faziam todo esse trabalho de unidade em unidade para poder, então, suprir aquela necessidade de uma dificuldade que alguma fábrica tivesse tendo. o que, de uma certa forma, depois, nós tivemos a experiência juntos na Skincare All com o TPM, o Total Productivity Management, que foi também todo um processo que, na época, a Skincare All começou a implementar justamente para fazer com que as pessoas entendessem não somente do seu nichozinho, mas como poder trabalhar o gerenciamento total, a produtividade total de uma unidade de negócio de uma cervejaria. Maravilha. Nós, os mestres cervejeiros novos da agrária, a gente estava conversando sobre a evolução da cerveja no Brasil. O senhor Igut mesmo comentou que, normalmente, a gente não faz a cerveja que a gente gostaria de consumir. e a gente sabe, eu sei do meu avô e até do meu pai, as próprias cervejas comerciais, a Antártica, a Brahma, a própria Heineken, vamos dizer, houveram evoluções na cerveja ou mudanças na cerveja. Essa seria uma pergunta, a primeira, e outra, a gente também tem uma ideia que as grandes cervejarias, basicamente, se dedicavam basicamente no mercado lager aqui no Brasil, mas eu entrei num grupo de cervejeiros, o senhor Mero também está lá, o Frank, onde a gente, o Gustavo, eu percebi que no passado haviam muitos projetos de cervejas especiais, cervejas superinteressantes que, infelizmente, acabaram, na época, talvez não prosperando no Brasil, mas existiram muitos estilos extremamente interessantes, até extremamente alcoólicos. Se vocês pudessem falar alguma coisa assim, eu sei que, por exemplo, a Antártica, quando o meu avô, até eu lembro um comentário dele dizendo que ela era muito mais amarga, ela era muito mais encorpada, então, houve uma evolução dessas cervejas, mas também havia projetos de cervejas super, super especiais. Bom, no meu caso, eu realmente vivi as mudanças, os paradigmas do que é uma boa cerveja. Por quê? Porque eu vivi o tempo que a Heineken era realmente uma cerveja muito forte e amarga. Vocês imaginam uma coisa dessa? e, vamos dizer, o valor intrínseco dela sempre foi realmente ser a mesma cerveja. Não importa se é no Brasil, não importa se é na África, não importa que local. Por esse motivo, eu sempre gosto de falar a Heineken é a mesma cerveja em qualquer lugar do mundo. O que acontece? aí você fala assim, você está exagerando. Não. A mesma cerveja que a gente faz no Brasil, a gente mete todo mês na Holanda para ver se ela atende o padrão internacional da cerveja. E, mesmo nos momentos em que a Heineken realmente não tinha sucesso por ser uma cerveja muito forte e amarga, ela, ainda assim, não mudou a sua fórmula. Isso eu considero realmente que é realmente um dos segredos do sucesso da Heineken. Beleza? Procurando responder ao teu questionamento, Alexandre, a realidade das cervejarias brasileiras no passado, ela era bem distinta do que é hoje, porque hoje, se você for olhar, e agora estou falando dos grandes grupos cervejeiros, se você for olhar, a tecnologia disponível nas empresas, ela é muito parecida, uma tecnologia de ponta, enfim, mas ali atrás não era. Esses grandes grupos cervejeiros, como Antártica na época, Brahma, eles cresceram de uma maneira própria e também adquirindo outras pequenas cervejarias no país. Então, quando você olhava, por exemplo, na década de 90, você olhava para o grupo Antártica, tinha lá 25, 26 cervejarias espalhadas pelo país, que ia desde cervejaria com cuba de fermentação aberta, fermentação aberta, até as mais modernas com tanque todo automatizado e assim por diante. Então, como manter ou como ter uma cerveja igual, mesma qualidade, mesmo padrão, em diferenças tecnológicas tão grandes? Então, esse daí era um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, também havia um certo charme e uma certa fama. Eu só tomo a Brahma de Agudos, eu só tomo a Antártica de Ribeirão Preto e assim por diante, porque, realmente, o mestre cervejeiro, na época, ele tinha, inclusive, mais autonomia, ele, dentro da fábrica dele, ele não era tão controlado, digamos assim, pelo corporativo. Então, as cervejas não eram absolutamente iguais, elas tinham distinções em função de tudo isso. Essa é uma parte. A outra parte do amargor que você citou, nós vivemos no país, hoje nós vivemos uma situação inversa, felizmente, eu estou muito feliz de estar aqui e ter ouvido esse dia inteiro de palestras e vendo esse público super interessado e também vendo o que está acontecendo no mercado brasileiro de craft beer e assim por diante, mas, há algum tempo atrás, nós vivemos numa ditadura. a ditadura era tira a amargor da cerveja porque o brasileiro não gosta de cerveja amarga, deixa a cerveja mais leve porque a tua cerveja está muito pesada, o público reclama que a cerveja é pesada e assim por diante e tal, não sei o que lá, e isso era uma pressão que a área técnica sofria e que fez com que as cervejas ficassem muito iguais e vazias. Então, para você ter uma ideia, em 75, a cerveja antártica tinha 19 unidades de amargor. A cerveja antártica, essa que vocês conhecem, 19 unidades de amargor. Hoje, ela tem 7. Certo? Então, isso foi feito assim, de uma hora para outra, de 19 para 7? Não. Foi gradativamente, 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 diminuindo, assim como o extrato original, que era de 12, hoje é 10, 10 pontos alguma coisa. Então, se isso representou certamente uma economia de custos e uma adequação àquilo que o público brasileiro queria na época, isso, de certa forma, abriu oportunidade para isso que nós estamos vivendo aqui hoje. Certo? Então, é assim a vida. Ela é feita de altos e baixos, de ciclos e assim por diante. Então, realmente, houve mudança significativa. Eu falei de Antártica, mas pode pôr um sinal de igual para todas as outras mainstreams que vocês conhecem. e é exatamente isso. Eu acho que, e não só aqui, mas a gente viu todo esse movimento acontecendo no mundo com as mainstreams, ou seja, o estilo, digamos assim, Pilsner, que é o estilo mais conhecido no mundo inteiro. Não é que estivesse sendo rejeitado, mas que se buscou fazer um resgate daqueles estilos antigos. Aí vem o Craft Bria Renascence na Inglaterra, e aí outros movimentos nesse sentido, e nós é que hoje fazemos a mesma coisa. Eu acho que não é uma involução, não existe a palavra, mas, digamos assim, do que as nossas cervejas aconteceram, elas foram se adaptando à nossa melhor realidade de consumo, mas, ao mesmo tempo, abriu espaço para que as artesanais pudessem entrar e pudessem trazer toda essa gama de estilos que nós estamos provando hoje aí. É bacana aquela coisa do Grupo Cervejeiro esses dias, que a gente estava discutindo, e aí alguém lá comentou alguma historinha, e dentre os vários estilos que eram produzidos, logicamente que a América Laga, o que nós chamamos de Pilsner, era o mais produzido, mas eu ainda produzi há alguns anos uma Brahma Hércules e uma Brahma Porter. E a Brahma Porter era uma cerveja fantástica. Logicamente, já não era mais uma levedura de ale, como a gente tem hoje, que uma Stout e uma Porter são leveduras de ale, não, já eram leveduras que já tinham também sofrido todo esse processo de mutação, já se trabalhava elas em baixa temperatura, adegas frias. Uma das últimas Porter, que eu lembro de ter feito o envase dela, ela tinha, na média, 90 dias de maturação, porque se produzia a cerveja e enchia os tanques e ela não tinha uma saída muito grande. Então, aquelas cervejas iam ficando ali em maturação, adega trancada com cadeado, porque, senão, a gente ia roubar a cerveja, não tinha dúvida nenhuma, ela tinha que ter trancada com cadeado, só tinha lá o mestre de adegas e um funcionário dele eram os únicos que tinham a chave daquela referida adega, estava lá, a porta toda ela guardadinha lá, e aí ficava, e aí você tinha cerveja, no mínimo, 30 dias de maturação, mas tinha com 30, 60, 90, cheguei até ver uma com 120, e essa, especificamente, na época do invasor, e ela recebia um crozen antes de ser invasada, ou seja, fazia uma produção e aquela cerveja, início de fermentação, a gente tirava 10% dela e jogava ela na cerveja que estava indo para o tanque de pressão para ser invasada. A cerveja tinha ali 5,5%, 6% de álcool, e ela ainda se fermentava, chegava até 7,7,5% de álcool ainda na garrafa. O risco era que volta e meia ainda tinha algumas explosões de garrafa, e aí a gente tinha que ter um cuidado danado. Mas eram ainda estilos que eram produzidos. Então, isso seguiu aquela tendência de se diminuir isso tudo, mas agora a gente recompõe com todo esse universo de estilos que as cervejas artesanais nos trazem. Eu tenho uma pergunta específica para o Frank. O Frank praticamente acompanhou toda a evolução do melhoramento genético da cevada. Eu me recordo há uns anos atrás, a FAPA ainda tem o banco de sementes das primeiras variedades, vamos dizer assim, nacionais de cevada, e tinha a Antártica 1, que era uma cevada, não sei brincadeira, uma cevada desse tamanho, uma espiguinha desse tamanho. e você, Frank, teve o desafio de tornar essa cevada num malte bom para o mercado nacional. A minha pergunta é a seguinte, qual foi essa dificuldade no começo com essa cevada que a gente, não é a cevada que a gente conhece hoje, é uma cevada mais problemática, um sortimento menor, como é que foi esse começo da malteação aqui no Brasil, esse projeto todo, que hoje a evolução foi incrível, hoje nós estamos com um patamar de melhoramento genético sensacional, mas na época você enfrentou uma situação de uma cevada difícil de maltear. Como foi isso? na realidade, assim, o malteiro, assim como também o cervejeiro, não é mágico, então ele não consegue transformar uma cevada ruim num malte bom. Na realidade, na realidade, também, o que aconteceu com a cerveja, por exemplo, se antigamente se maturava uma cerveja com quatro, cinco, seis meses, nós malteávamos cevada na década de 70, com seis dias de germinação, porque a cevada realmente, ela tinha características intrínsecas que não tinha como fazê-la maltear em menos tempos para atingir as especificações dos nossos clientes. Então, o grande mérito, o grande mérito, digamos, da redução do tempo de germinação é dos melhoristas de cevada. O Noimeira pode me afilar nessa questão ali, mas é isso, o malteiro não consegue fazer mágico. E as especificações, cada, digamos, de tempos em tempos, elas são revistas pelos grupos cervejeiros e sempre, sempre, digamos, sendo aprimoradas, digamos assim, no quesito redução de custos energéticos, tempo de processo e tudo mais. Então, outra coisa que facilitou bastante a redução do tempo de germinação, falando em tempo de germinação, é a melhoria no acondicionamento da cevada antes de maltear. Mas, então, realmente, mágica, ninguém consegue fazer. Então, houve um trabalho muito intensivo dos melhoristas, do pessoal que armazena a cevada e também, lógico, do pessoal que produz os equipamentos para fazer a malteação. Bom, posso falar como cliente? Na verdade, nós tivemos um fomento lá nos anos 80, que era o desenvolvimento da cevada brasileira nos moldes, eu acredito, que é o desenvolvimento do lupro hoje no Brasil. E aí, na época, eu, como cervejeiro, dizia o seguinte, a regra nossa era o seguinte, eu preciso ter três fornecedores diferentes para ter 33% no seu versemã ou receita e garantir que qualquer defeito que um malte tenha, eu seja, como se diz, diluído em 33%. Essa era a regra básica do cervejeiro. A evolução, como eu estava dizendo, foi tão grande que hoje, você, com uma variedade desenvolvida ao longo de muitos anos, nós conseguimos ter uma especificação técnica que você consegue prever se esse malte vai te dar problema no processo ou não. Então, realmente, é uma evolução muito grande e eu não sei aonde que chega, mas, realmente, a cevada brasileira realmente teve um salto de qualidade inacreditável. É isso. Complementando, me lembrei, o Igut falou desse tempo aí, eu me lembrei do seguinte, que houve uma época em que cada cervejaria tinha que ter em estoque, como você falou, três maltes diferentes e sempre um ou dois importados. Então, você tinha um malte nacional, um malte importado da Alemanha e um malte importado da França. Imaginem vocês o custo disso, custo, e o capital empregado dentro de cada cervejaria, desses montantes de malte, porque eram cilos cheios com os três diferentes tipos de malte. Imagine a evolução que se conseguiu hoje em que você tem um tipo só de malte, desde, lógico, estou falando de malte Pilsen, mas imagine quanto você conseguiu economizar em termos de capital empregado, em termos de logística e assim por diante. Então, os melhoristas, como o Frank bem falou, têm um grande mérito nisso, um grande mérito de terem melhorado as variedades aqui no Brasil. Está bom? Bom, turma, nós tínhamos como plano ter mais uma pessoa sentada do nosso lado aqui, era a Kátia Jorge. A Kátia Jorge pegou Covid ontem, 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 e não pôde vir. Mas a Kátia, só resumindo a história, ela também é uma história de sucesso. A Kátia, com a idade que tem, o respeito que tem pelo mercado, ela, e ainda sendo mulher, nós, hoje ainda esse mercado, a gente sabe disso, é um mercado ainda composto por muitos homens, mas as mulheres vêm conquistando um espaço enorme ultimamente, mas na época da Kátia era muito mais difícil. Formada como mestre cervejeira no exterior, imaginem ela naquela época chegando em uma cervejaria, como mulher. Então, foi uma pena realmente, mas eu gostaria de citar que a Kátia estaria presente aqui, haveria com certeza muitas perguntas para ela do desafio dela como mulher na época como mestre cervejeira e como muitas outras hoje que estão presentes. Bom, nós não tínhamos aberto para as perguntas ainda, mas eu acho que a gente pode, claro, claro, eu acho que deixa eu só então complementar porque a Kátia Jorge foi contemporânea minha, ela foi assim como minha esposa foi, mas minha esposa foi grávida e tal, a Kátia foi como química formada, esposa de um cervejeiro e que se ocupou de entrar na VLB e trabalhar por conta da formação dela de química e daí então fez toda a carreira cervejeira dela, está entendendo? nós convivemos lá dois anos juntos, os casais, então assim, sem dúvida é uma inspiração não só para as mulheres mas para todos que querem seguir a carreira de cervejeira também ela é uma pessoa fantástica, sensacional e uma pena, uma pena de fato ela não poderia ter comparecido mas queria pelo menos reforçar isso. Mas então já que o Durval disparou aí as perguntas, pessoal, nós vamos dar esse tempo agora para quem tiver alguma curiosidade sobre a história desses senhores ou a história cervejeira brasileira fique à vontade para fazer suas perguntas. Respondendo a questão do lúpulo ali bom, eu não cheguei a trabalhar pessoalmente não cheguei a trabalhar com lúpulo em flor na minha época quando eu iniciei já se trabalhava com pellets e depois extrato eu visitei tive a oportunidade de estagiar em Rosa Bush em Santo Luís nos Estados Unidos e na época que eu fui foi na década de 90 eles ainda trabalhavam lá com lúpulo em flor e eles tinham um cuidado imenso porque realmente a questão de o lúpulo tem um shelf life muito muito curto necessita de cuidados de temperatura e assim por diante então realmente é algo que tem que se tomar um cuidado muito grande eu acredito que na época primeiro talvez não se tivesse tantas exigências assim mas a gente tem que considerar que as cervejas elas eram muito mais amargas tinha muito mais corpo elas eram de certa forma super pasteurizadas então esse conjunto de coisas meio que encobriu alguns alguns problemas de qualidade então acredito que isso que isso acontecia nós estou falando de Antártica como se fosse de hoje lá atrás o lúpulo que nós utilizávamos era lúpulo aroma da Alemanha normalmente e dos Estados Unidos amargor comprávamos aí dos fornecedores tradicionais se eu não me engano uma ou duas vezes nós fizemos alguns testes com o lúpulo argentino eu me recordo disso daí alguma coisa do tipo mas foram foram algumas tentativas que resultaram numa experiência não muito boa e realmente havia problema na época porque você não tinha disponível contêineres refrigerados em grande quantidade para poder conservar o lúpulo nas melhores condições mas esse lúpulo que veio da Argentina já era em pellets não era o dolde não era lúpulo em flor é o que eu me lembro talvez alguma coisa anterior a minha chegada possa ter acontecido eu acho que um pouco do que o Igor te falou os dogmas de antigamente em que você podia permitir ali 300 ppm de oxigênio o trube era separado em bacias de sedimentação do aberto aquilo era uma bacia no teto da cervejaria em que você transferia todo aquele morso lá para cima e aí ele sedimentava e tinha um tubo com uma boiazinha que então pegando a parte de cima e depois ficava só aquele trube aí aquele trube depois era empurrado passava numa centrífuga para centrifugar para tentar tirar ainda um pouco mais de mostro desse trube então acho que um pouco isso os parâmetros eram outros as exigências de qualidade na época não são as mesmas mas justamente porque as cervejas eram mais fortes mais encorpadas mais lupuladas então não precisava disso eu quando eu cheguei na Brahma eu ainda peguei os últimos fardos de lúpulo que haviam sido comprados pela Brahma fardos de 90 quilos mas eles vinham refrigerados ficavam na adega refrigerada e a fabricação mais antiga lá da antiga Brahma Rio lá da Marquês Apucaí ela ainda tinha um separador de lúpulo que era antes era tipo uma centrífuga que antes de jogar o mosto para a bacia de sedimentação fazia uma centrifugada para tirar aquela polpa que nós chamávamos de treba não era o trube era o treba bom eu vou eu vou dar vamos dizer a minha visão sobre quais eram as limitações na época da qualidade de água de cada região tá gente então o que acontece a região que tinha uma água boa cervejeira era uma região privilegiada e aí por consequência basicamente tinha uma água adequada para fazer uma boa cerveja tá o que acontece com a evolução da tecnologia a qualidade de água virou uma questão tecnológica tá então por exemplo você consegue fazer uma ótima cerveja com água do mar hoje tá qual é o problema é o custo da desalinização tá então antigamente pelas limitações do recurso de tratamento de água você cada região que tinha uma boa água automaticamente gerava uma cerveja com uma percepção melhor no mercado tá bom vou dar só uma pequena palinha depois acho que o Frank pode falar um pouquinho de malte mas tinha uma certa especificação e aí logicamente a gente tinha todo um trabalho na cervejaria que baseado na análise do malte a gente podia promover algumas alterações no processo de mostura na rampa de temperatura de acordo com o teor de proteínas de acordo com o poder diastático do malte tudo isso a gente a gente podia fazer algumas alterações talvez a gente possa explicar agora só com relação ao lúpulo eu costumo às vezes quando dou aulas e tal e vou falar de lúpulo eu digo que no meu tempo só existiam dois lúpulos amargor e aromático se tinha de 8% de aço alfa para cima era amargor se tinha e geralmente americano se tinha de 8% para baixo era aromático geralmente alemão amargor dosava no início do processo aromático dosava no final da fervura pronto era isso não 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 era calculado o quanto você dosava em função daquele BU antigo que a gente desejava mas era só isso eu não sabia de variedade de lúpulo lógico quando eu fui para a Alemanha eu conheci Hallertal perla e tudo mais mas mesmo na cervejaria a gente não chegava na cervejaria ia para chamada adega de lúpulo lá separava em lúpulo amargor e lúpulo aromático qual era a variedade não tinha hoje não hoje eu vejo todo mundo comprando aí olhando o perfil de óleos essenciais do lúpulo nós vimos hoje aqui de manhã o desculpa Thomas Jonathan Johan falando mostrando como hoje a gente desenvolve todo esse trabalho das cervejas especiais visando não mais somente o teor de alfa aço mas tudo isso teor de colmulona beta aços que podem ter interferência a gente viu isso ao longo desse dia de hoje o que traz bastante diferença queria complementar o seguinte a gente nunca pode esquecer que essa magia do mundo cervejeiro em parte está ligada porque nós estamos tratando de fenômenos biológicos então as matérias primas tanto a cevada como o lúpulo como a água e assim por diante são dependentes das condições climáticas da chuva do sol da irrigação enfim de uma série de coisas então há variações naturais que hoje em dia graças ao conhecimento ao avanço do conhecimento ao avanço da tecnologia e tudo mais essas variações são muito menores do que eram no passado então no passado você sim podia receber lotes com diferenças um pouco mais significativas na qualidade hoje em dia hoje em dia a coisa está mais padronizada então não há dúvida alguma e que a intervenção do cervejeiro no passado ela era determinante muitas vezes porque aliás eu falei aqui no início de que a gente tinha que fazer uma prova lá no instituto da indústria e comércio da Alemanha existia uma prova prática que você tinha que fazer a cerveja e uma prova teórica prova teórica lá no museu alemão você ficava lá um dia recebia aquelas folhas de papel ao maço assim não parava de escrever e sabe como é que era essa prova era assim eles te davam uma análise de dois maltes alguns lúpulos a água da forma que era e assim por diante e falavam para você o que você vai fazer para produzir digamos uma pilsen da melhor qualidade ou eles determinavam lá qual era a cerveja que você tinha que fazer então você tinha que falar qual tratamento você vai dar para a água em função do teor de sais microbiológicos e tal que essa que essa análise que estava lá na sua frente você tinha que preparar a mesma coisa como é que você vai fazer a mostura como é que você vai fazer a fervura como é que você vai fazer a fermentação a partir de tudo isso a prova era assim então o cervejeiro tinha que ter uma habilidade de ler as análises tal como um médico que lê os exames e dar o veredicto ali você tem que dizer como que você vai fazer e você começava a escrever e não parava e não parava você escrevia até não poder mais sem dúvida eu não vou dizer que hoje é mais fácil porque isso seria pelo contrário os desafios hoje são outros então talvez os desafios que nós tínhamos no passado hoje estejam mais resolvidos mas eu não tenho dúvidas de que hoje os desafios são outros e também são cabeludos sem dúvida alguma boa tarde é um prazer estar aqui podendo ouvir os senhores eu vou aproveitar fazer duas perguntas se ele me permitir ele disse que sim pode então tá primeiro questão do malte já foi comentado que antigamente eram outras variedades uma qualidade inferior hoje ainda se tem uma certa restrição de alguns cervejeiros com o malte nacional a OG não atinge do malte importado de algum lugar específico como o senhor vê isso se isso ainda é real essa defasagem brasileira ou não se a gente já tá alcançando vai alcançar ou se já alcançou e aproveitando pros senhores também o movimento craft dos anos 80 90 fora do Brasil como vocês viam isso dentro das respectivas empresas de vocês era uma alegria uma preocupação se vocês já sabiam onde isso ia dar no Brasil nessa coisa que tá acontecendo hoje no Brasil quanto ao malte há 30 anos atrás o malte nacional é labrado conservado nacional realmente não tinha a mesma qualidade que o malte importado não tinha hoje em dia os grandes grupos cervejeiros eles eles têm uma especificação de malte e isso as maltarias têm que atender independentemente em que servada a maltaria vai usar para atender essas especificações a cervejaria não quer saber lógico as variedades têm que ser homologadas pelos grupos cervejeiros isso sim mas nós temos que atender as especificações dos nossos clientes essa é a questão e hoje as variedades que existem no mercado brasileiro de cevada elas atendem as especificações das cervejarias no Brasil ponto final só complementando é só verificar a evolução ao longo dos 30 anos dos maltes seis fileiras no passado existia um gap uma diferença muito grande nesses dois maltes e hoje com o melhoramento genético práticas de agricultura etc e tal elas se aproximam muito do malte duas fileiras então é realmente uma evolução na qualidade vamos dizer genética da cevada brasileira e eu entendo assim parece que há uma segunda parte um pouco talvez do movimento craft com toda sinceridade não sei eu acho que a gente não não observava muito essa coisa do movimento craft aqui no Brasil porque nós estudávamos lá fora eu estudei na Alemanha e na Bélgica aquelas cervejas elas já existiam todas lá quando eu fui para a Alemanha eu conheci um universo de cervejas que eu não conhecia aqui eu tinha tive a minha experiência com Brahma Porter Hércules Light e algumas outras mas não tinha uma diversificação muito grande mas quando a gente ia lá fora isso a mim pelo menos me encantou o fato de você ter todas essas outras cervejas eu adorava ir num Iris Pub para tomar uma Guinness cara cara aquela cerveja era fantástica e continua sendo até hoje uma referência de Dry Stout uma Hogarden na Bélgica era uma referência de Wittbier mas nós não tínhamos isso aqui então assim eu acho que a gente não olhava muito 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 esse mercado de alguma forma o Craft Beer Renascense e esses outros movimentos eles na verdade eu acho que eles a mosca deles picou foram os cervejeiros caseiros que começaram a surgir aqui e que começaram a fazer estilos diferentes e que aí um ou outro acabou fazendo a sua cervejaria e aí aquilo começou a acontecer de talvez ali do final dos anos 90 para cá e aí a gente vê todo esse processo evolutivo mas de fato antes a gente não dava muita atenção a isso deixa eu dizer uma coisa aqui é a uma certa altura lá na Esquim Cariol nós decidimos investir adquirindo marcas de cervejarias artesanais acho que muitos de vocês sabem disso nós adquirimos a Baden-Baden inicialmente depois logo em seguida a Eiseban e depois a Devasa e o objetivo ali era reforçar a imagem a Esquim Cariol tinha alguns problemas de imagem principalmente no sudeste e talvez a aquisição dessas marcas que já tinham um certo reconhecimento por parte do público certa parte do público fosse nos ajudar e realmente foi uma experiência diferente e eu queria dizer para vocês o seguinte certamente para quem hoje tem ou trabalha ou enfim está numa cervejaria artesanal numa craft beer olha para os grandes e diz o seguinte esse cara aí se ele der um sopro ele me mata então é complicado competir eu nem quero competir com as grandes o outro lado também é verdadeiro para um grande grupo não é fácil e simples administrar cervejarias artesanais porque a dinâmica é totalmente outra então você gasta uma energia muito grande se dedicando a essas cervejarias muitas vezes e quando você olha para o faturamento final da organização aquilo pouco representa é simplesmente estratégico e demoramos muito tempo agora estou falando aqui quando já era diretor na Quirin e tudo mais para podermos fazer um upgrade numa dessas marcas que foi a Eisenbahn um upgrade de sucesso que deu certo então o que eu quero dizer é que esse é um fenômeno não especificamente brasileiro é um fenômeno mundial ele é bem vindo e eu vejo com ótimos olhos esse segmento que está cada vez mais forte no Brasil e eu acho que os outros grandes concorrentes também perceberam isso a Ambev se movimentou e assim por diante então é um pouco da vivência que a gente teve adquirindo essas marcas e de certa forma mantendo quer dizer melhorando a operação mas mantendo as condições mantendo a situação de fabricação mantendo enfim a qualidade dos produtos mantendo até melhorando comprando equipamentos melhores fazendo com que a qualidade da cerveja fosse mais padronizada mais constante e não com tantas variações então isso a gente passou por essa experiência também pessoal querendo aproveitar sua experiência quando a gente visita as cervejarias Kraft ainda hoje em dia nós somos mais daquela geração que cresceu sem cinto de segurança e hoje em dia as cervejarias grandes e se você visita aqui agrária vê que o tema de segurança dos empregados tem prioridade número um zero acidentes e lamentavelmente eu também cresci em uma cervejaria onde não era raro que tiveram até mortos por acidentes eu penso que em muitas cervejarias artesanais o tema de segurança pessoal ainda está um pouco descuidado e aí os cervejeiros Kraft tem muito ainda que aprender das cervejarias grandes vocês têm algumas anécdotas agora em retrospectiva que você fala nossa gente era totalmente louca de fazer esse negócio desse jeito estavam arriesgando quase que a vida e a saúde também em forma de conselho para as pessoas aqui levar esse tema um pouco também sobre a palestra bom realmente vamos falar francamente antigamente não se olhava muito isso antigamente olhava-se para o herói o herói é aquele que se arrisca que sobe na altura que entra dentro do tanque cheio de CO2 enfim o pessoal trabalhava na linha de envase sem usar aparelho de proteção e assim por diante e ainda esse camarada era reconhecido porque ele é o herói se o sujeito quer muito equipamento tal não sei o que lá e esse camarada é meio cheio de história meio enfim até que nós nos demos conta todos nós nos demos conta que pelo amor de Deus o mundo agora é outro nós temos que nos adequar aos novos tempos e aí a primeira coisa é a seguinte o que diz a legislação a legislação diz o seguinte que se você tem um colaborador que vai fazer um trabalho em altura ele tem que estar autorizado para isso ele tem que tirar a pressão arterial dele antes dele fazer isso e assim por diante ele tem que ter sido treinado ele tem que ter todos os EPIs o cinto de segurança e assim por diante o que diz a legislação se ele vai entrar num tanque para limpar internamente o tanque ou fazer um serviço de manutenção lá ele tem que ter tido treinamento em espaço confinado e assim por diante então é importantíssimo que você se dê conta disso e que você implante isso na sua empresa então os treinamentos obrigatórios e assim por diante são coisas importantes mas se você só fizer isso também você tem lá no papel que o treinamento foi feito assinado mas depois aquilo é letra morta ninguém ninguém olha para aquilo então você tem que inicialmente é uma mudança de cultura e como é que você faz uma mudança de cultura tem várias formas uma delas é punir-se o indivíduo não seguir aquilo é colocar vigilância fazer com que ele só vai fazer um trabalho desses se for acompanhado e assim por diante então e dar o exemplo desde isso que eu falei até coisas mais simples como é que você desce uma escada você tem que pôr a mão no corrimão ou não se você não puser a mão no corrimão você pode tropeçar cair e quebrar a perna então essas coisas elas são transmitidas através de treinamentos através de muitas vezes treinamentos online e assim por diante e mais importante elas devem ser um exemplo a ser seguido então os líderes da organização a começar pelo gerente da fábrica ele segue essas regras ele faz isso ele cumpre tudo aquilo que está no papel então porque se ele não faz os outros olham e falam assim mas o chefe lá não faz então também não preciso fazer então no fundo no fundo é isso agora eu vejo que as cervejarias menores ainda tem um gap em relação a isso se eu poderia deixar uma mensagem o Igut vai complementar porque o Igut vive isso no dia a dia a Heineken é muito rigorosa em relação a isso se eu poderia deixar um testemunho aqui é o seguinte não esperem um acidente fatal acontecer para depois resolver o problema porque quando um acidente acontece e as vezes ele é fatal a gente como o dono da operação a gente carrega uma culpa dentro da gente para a vida inteira é uma coisa que a gente não consegue se desvencilhar depois eu poderia ter evitado isso se eu tivesse mais atenção a isso eu poderia ter evitado isso e não evitei e fica uma coisa fica um gosto amargo na boca da gente então é isso eu vejo que tem muita oportunidade ainda Carlos não sei se eu respondi mas o Igut vai complementar na verdade é o seguinte aonde a gente ganha o ganha pão do dia não vale a pena sofrer um acidente não vale a pena você trazer um problema para a sua família quando você sai do trabalho então o que vamos dizer a filosofia de segurança é basicamente o seguinte em qualquer ato inseguro qualquer pessoa pode parar a produção pode parar tudo por quê? porque na verdade é isso que eu falei aqueles heróis do passado hoje realmente são pessoas que são quase vilões por quê? porque priorizam a produtividade ou aquele lote etc e tal deixando em segundo plano a segurança então a segurança na verdade é o seguinte olha eu quero ter vamos dizer para qualquer filho eu quero ter meu pai de volta no mesmo dia na mesma condição que ele saiu esse é um lema e aí quando a gente tem realmente infelizmente no passado era comum que eram mortes realmente hoje é uma comoção mundial é uma comoção onde todos funcionários vem aquele problema e realmente tem que haver um trabalho de conscientização e por incrível que pareça hoje quando acontecem essas coisas geralmente são com pessoas de liderança por quê? porque ele fala assim eu não vou deixar meu funcionário entrar em um determinado local aí ele vai e ele se acidenta então realmente é uma questão de filosofia de vida realmente a segurança eu acho que no passado não que nós tenhamos sido negligentes mas a a a própria legislação ela aprendeu com o que foi acontecendo ao longo dos anos eu também tive experiências muito tristes lamentáveis dentro de uma fábrica mas porque não só porque a gente não implementava mas porque muitas das como é a gente chama NTs vieram a ser feitas posteriormente por ter havido um acidente uma coisa mas posterior a isso eu acho que foi um foi um trabalho difícil mas que todos nós nos adaptamos e aí eu posso falar aqui por mim pelo Oero porque ele como gerente industrial da unidade de cachorros de macacu e que depois eu vim a substituir ambos fomos presidentes da CIPA e a nossa exigência era absurda com relação ao cumprimento de todos os procedimentos porque justamente talvez pela experiência que eu vi do passado talvez pelas experiências que o Homero tenha tido ou tenha ouvido realmente o problema maior está na ação insegura do homem então nós como profissionais como líderes como gerentes nós temos a obrigação está entendendo de sermos exemplo de exigirmos que sejam cumpridos definitivamente todas as regras e é isso o próprio TPM acidente zero 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 defeitos zero problema de qualidade isso tem que ser uma praxe em toda e qualquer indústria de alimentos de bebidas e nas cervejarias de toda forma não tem outra forma da gente trabalhar a gente tem não pode nunca abrir mão de segurança de qualidade de respeito de amor às pessoas que trabalham ali conosco senhores com isso nós vamos encerrar o dia de hoje eu claro mas eu gostaria que todos se levantassem agora porque todos nós fomos amamentados com a cerveja que esses senhores fizeram e o malte que esses senhores fizeram então em forma de respeito vamos bater uma salva de palmas para eles pessoal eu acho que em nome de todos gostaria imensamente de agradecer esse convite que a Agrária nos proporcionou para nós uma grande honra uma grande honra e ao mesmo tempo parabenizar a Agrária na pessoa do Adam na pessoa do Axel do Tiago que está nos ciceroneando aí todo o tempo enfim de toda a organização foi uma honra estar aqui e eu desejo a vocês a todos que estão aqui muito sucesso muito sucesso nas carreiras muitos passos positivos muitos objetivos alcançados e que os desafios sejam superados como disse o Igut através do trabalho sim mas também da diversão sempre de tomar uma boa cerveja um grande abraço a todos vocês e muito obrigado bom gente puta vergonha falar com tanta gente tá mas realmente eu agradeço a Agrária realmente de dar essa oportunidade porque realmente aquilo que a gente faz com paixão a gente gosta realmente de passar para os outros tá e é realmente uma honra imensa ter o vosso tempo ouvindo sobre cerveja beleza não há muito mais a dizer eu realmente de fato nosso agradecimento sem dúvida a Agrária por proporcionar isso e não é de hoje ela vem proporcionando isso ao longo dos anos esse ano especialmente tem sido para mim de uma forma assim emocionante de poder esse é o terceiro momento em que eu pude reencontrar os amigos as pessoas eu tive oportunidade no concurso brasileiro de cerveja em Blumenau que eu participei como jurado e aí lá tive oportunidade de encontrar várias pessoas que faziam quase três anos que eu não via depois na Brasil Brau encontrei vários outros velhos amigos cervejeiros para aqui de poder estar com todos vocês está entendendo e aí também meu muito obrigado por vocês estarem participando disso sucesso sucesso sempre pensem na qualidade está entendendo na segurança das pessoas que trabalham com vocês está entendendo nas cervejas que nós queremos produzir nas cervejas que o nosso consumidor quer porque muitas vezes a gente quer fazer a cerveja que a gente gosta mas na verdade o negócio só funciona se você fizer a cerveja que o seu consumidor consome e muito respeito a toda essa nossa diversidade hoje obrigado está bom sou obrigado a falar também é uma satisfação muito grande estar junto aqui com os meus meus colegas de longa data de longa data e com a nova geração com a nova geração dos cervejeiros do Brasil cada um digamos na sua na sua dimensão micro cervejeiro cervejeiro de médio porte cervejeiro de uma grande de um grande grupo cervejeiro mas a essência é a mesma entende eu não vou repetir as palavras dos meus colegas porque não eles já falaram tudo o que tinha que ser falado mas realmente é uma satisfação é uma satisfação a gente se encontrar novamente tomar uma boa cerveja e compartilhar informações presencialmente claro muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto